Não tenha medo Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar me mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar Nós vamos provar Que no meu coração Eu sei Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor Contigo vai seguir E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui 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 Para sempre Para sempre 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 Meu amor vai contigo Sempre contigo Sempre contigo Sempre Sempre Por que eu seja Você vai esta Aqui Aqui Circunstâncias dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem De carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer E pra não morrer Coração Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Tudo bem Dicar que você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Coração 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 Por três dias Jesus Por três dias Jesus Coração Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Tudo bem Dicar que você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Coração Tudo bem Por três dias Jesus Por três dias Jesus Obrigado.